Vou pedir novamente para o pessoal fechar o microfone no mudo, por favor, que a gente está com bastante ruído aqui. É até a obra, eu acho. Eu estou tentando colocar o pessoal, mas se vocês puderem, já ajuda. Parece que agora foi. Então, podemos começar. Bom, então, pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindo ao Webinar Abeólica. Hoje nós temos uma participação importante do presidente da EPE, o Tiago Barral. Estamos aqui com a presença do nosso presidente do conselho também, o Fernando Elias, e vários conselheiros, e os nossos associados, nossos convidados. Então, a gente tem feito o Webinar, principalmente na segunda-feira, 4 da tarde, trazendo temas que são relevantes para o setor de energia, para o setor eólico, e temas que são relevantes nesse momento de Covid-19. Então, já fizemos várias outras discussões aqui importantes. E hoje nós trouxemos o presidente da EPE, e aí gostaria de agradecer, Tiago Barral, pela presença, pela disponibilidade e disposição de estar conosco esta tarde. Nós convidamos você para discutir, para falar sobre planejamento, e principalmente nós acompanhamos muito próximos o trabalho da EPE e participamos ativamente das discussões. Nós vimos recentemente que foi colocado em consulta pública o PNE. Nós já estamos no nosso grupo de trabalho regulatório discutindo, vamos fazer contribuições. Agora, sabemos que o cenário Covid, ele trouxe uma necessidade muito grande de todos nós do setor pararmos para repensar, refazer as contas, revisitar nossas estratégias. E até o próprio MME fez algumas mudanças nos leidões, que a gente pode até comentar rapidamente depois. E a nossa ideia de te trazer aqui hoje é justamente por isso. A gente sabe que a EPE tem feito um trabalho nessa perspectiva de longo prazo, esse é o papel da EPE, então, de revisitar as contas, e é momento de, já seria um momento natural de fazer, de revisitar o próprio PDE, e nós estamos acompanhando as várias ações e as contas que a EPE fez. Então, a gente queria agradecer você pela presença, é um prazer recebê-lo esta tarde, e já passaria a palavra para você. Muito obrigada. Obrigado, Elbia, boa tarde a todos, Fernando Elias e demais aqui conectados. Estou vendo que o público aqui hoje é de altíssimo nível, vi várias pessoas, amigos aqui conectados, alguns da EPE, o Biratã, que trabalhou no Ministério, também se dedicou, a Dani, a Priscila, da Brookfield, enfim, o Barroso, muita gente querida aqui conectada, e Suassuna, Roberta, do Ibama, enfim, estou aqui entre amigos, então, eu fico bem feliz, espero que a gente possa ter uma sessão bem produtiva. Bom, Elbia, de fato, nós estamos agora, eu acho que no momento em que, aparentemente, digamos assim, o momento mais crítico da crise vem passando, ou seja, nós temos, pelo menos, uma perspectiva um pouco mais clara do tamanho do impacto, é claro que ainda existem muitas incertezas a respeito, enfim, de que forma que nós vamos encontrar uma saída para essa crise de saúde pública, epidemiológica, e, por outro lado, fica mais claro também, vai ficando mais claro também, os instrumentos de política que podem ser utilizados para melhor endereçar os desafios que essa crise traz, alguns deles já em implementação, como a conta Covid, mas vários outros, eu acho que pensando no horizonte de médio e longo prazo, eu acho que ainda temos aí um debate importante para viabilizar tudo que nós entendemos como importante para os próximos anos. E, obviamente, que quando nós pensamos numa retomada, uma recuperação, a primeira pergunta que nós nos fazemos é para onde que a gente quer ir, né? A gente não pode esquecer que a gente tinha um rumo antes da crise, e, obviamente, que a crise nos coloca numa posição de refletir até que ponto o nosso rumo muda, até que ponto a crise, ela nos estimula a buscar ou estabelecer outras ambições, novas ambições, eu acho que o Brasil precisa fazer essa reflexão, para que lado quer ir? Eu acho que... E eu não estou falando só da agenda energética, eu acho que eu estou falando de agenda de país, de fato, mas é claro que a agenda energética, ela é central para essa discussão, porque a energia, ela está intimamente conectada com a lógica de desenvolvimento sustentável, com o seu tripé, o conceito clássico de desenvolvimento sustentável, que não é só meio ambiente, mas é uma combinação de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e desenvolvimento e preservação, proteção ao meio ambiente, né? Então, tudo isso precisa estar combinado nesse projeto... Nesse momento, segunda-feira passada, o Ministério colocou no ar a abertura da consulta pública do Plano Nacional de Energia 2050. E esse plano, ele segue, né? É uma sequência, mas eu vou comentar um pouco mais sobre isso, do PNE 2030. O PNE 2030, ele foi lançado em 2007, né? E teve um papel importantíssimo naquele momento, né? De estabelecer qual era, qual era o, digamos assim, o discurso, qual era a narrativa, quais eram os elementos balizadores da política energética brasileira. E após várias transformações que nós temos vivido, né? Não só no setor elétrico, mas no setor de petróleo, no momento atual da transição energética, o Brasil estava carente de uma nova perspectiva de longo prazo. Um elemento aglutinador das várias, muitas pautas fragmentadas, né? Muitas vezes discutidas de forma fragmentada ou localizada, e a gente precisava trazer um conjunto consistente para guiar a discussão em torno da agenda de energia. Então, eu vou passar alguns slides aqui que fazem parte do material que está disponibilizado para todos vocês em consulta. e eu vou trazer aqui alguns elementos balizadores desse plano. Primeiro aspecto fundamental, e eu gosto de dizer isso, é que o PNE, ele é muito mais do que um relatório. Na verdade, aliás, muito mais importante do que o relatório em si, o relatório, ele é estanque, ele é limitado no tempo, né? Mas o PNE, o planejamento de longo prazo, ele tem que ser percebido como algo que é um processo. São vários tijolinhos que vão se somando, né? E que vão sendo permanentemente revisitados, somados, e, portanto, o PNE, por definição, ele nasce incompleto, né? Ele vai sendo construído dia a dia. A partir dos novos elementos que vão surgindo, novos debates, novas perspectivas que surgem, novas tecnologias, e tudo isso vai retroalimentando o processo de planejamento. Então, o PNE, ele é uma etapa que nós chamamos de desenho da estratégia de longo prazo para o setor de energia no Brasil. E, obviamente, que a partir desse desenho da estratégia, há um encadeamento de implementação e monitoramento dessa estratégia, com uma série de instrumentos que são os planos de ação, que, de fato, vão transformar essa grande estratégia em ação e em resultado efetivo. E, obviamente, os instrumentos de monitoramento e controle dos resultados dessa estratégia. Então, nesse aspecto, é importante perceber esse caráter dinâmico do planejamento de longo prazo e da estratégia, que a estratégia de longo prazo, ela nunca está acabada, ela sempre está em permanente edificação. O que tem de mudança principal em relação ao PNE 2030, aquele lá de 2007 que nos antecedeu? É que há uma nova abordagem para o problema da incerteza. O PNE 2050, ele percebe que nós temos que lidar com a incerteza de uma forma diferente. nós precisamos aceitar a incerteza, nós precisamos dialogar com essa incerteza. E é dessa forma que do PNE não sai um cenário de referência, muito menos uma projeção. O que nós temos é, de fato, um conjunto de cenários e múltiplas alternativas que nós, uma abordagem muito exploratória de diferentes possibilidades, de forma que, mais do que estabelecer um ponto de chegada, nós possamos mapear os trade-offs de diferentes escolhas e os riscos associados a diferentes trajetórias, de forma que a tomada de decisão hoje possa evitar arrependimentos posteriores, arrependimentos futuros. Quando nós apostamos num determinado futuro e assumimos uma série de custos, investimentos muito orientados a uma determinada visão de futuro, que pode se, dependendo do desenvolvimento dos eventos que vierem a acontecer, surpreender e, de fato, tornar aquelas escolhas do passado muito caras, sobretudo para você sair delas. Então, isso vale para a discussão do gás natural, para a discussão do hidrogênio, para a discussão da eletrificação, para a discussão das renováveis, do próprio petróleo, ou seja, o PNL, ele parte dessa abordagem de que nós não temos que eliminar a incerteza, nós temos que conviver com as incertezas e evitar arrependimentos a partir dessa percepção de que nós não controlamos o futuro e que nós precisamos, na verdade, nos preparar para esse futuro que é incerto. Então, aqui também um outro elemento importante, só para facilitar a leitura de vocês, o relatório do PNL, ele é uma peça que traz um aprofundamento de alguns dos temas e a estrutura que nós seguimos foi uma estrutura de fascículos, em que cada fascículo nós exploramos diferentes trade-offs relacionados a um tema mais específico. Então, nas questões transversais a gente tem lá mudanças climáticas, digitalização, a questão da integração regional com os nossos países vizinhos, entre outros. E, para cada fascículo, nós exploramos os principais desafios, perspectivas tecnológicas, políticas vigentes e, a partir desses desafios identificados, as principais recomendações sob a ótica do planejamento energético e da política energética. Essa mesma estrutura é seguida nos capítulos seguintes, quando nós temos ali fontes e tecnologias, eólica, solar, resíduos sólidos urbanos, a nuclear, petróleo e derivados, gás natural e assim por diante. Depois, o capítulo de infraestruturas de transporte, em que nós temos um fascículo de transmissão de energia elétrica e o outro de gasodutos e, por último, segmentos de consumo, onde nós exploramos setor industrial, setor de edificações e setor de transportes com maior profundidade, mais uma vez, seguindo aquela lógica de mapeamento dos principais desafios sob a ótica da política energética e as principais recomendações. Para complementar esse trabalho, nós divulgamos também uma apresentação, esses slides que eu uso são parte dessa apresentação e nós vamos divulgar muito em breve também uma espécie de sumário executivo que segue essa lógica da apresentação. Então, ao mesmo tempo, nós temos um relatório que tem ali um detalhamento a partir dessa lógica de fascículos e um sumário executivo que traz uma visão integrada, focada nas sinergias entre os diferentes temas que estão ali colocados. É bom lembrar também que o PNE foi construído a partir de um processo de muita participação e diálogo. Nunca é o tanto quanto a gente gostaria, mas houve um esforço substancial de envolvimento de stakeholders nesse processo. Só em 2018, por exemplo, foram mais de 10 workshops com mais de 250 participantes do setor público e privado, mais de 300 contribuições catalogadas sobre os mais diversos temas e tudo isso a gente procurou internalizar. Além disso, foram publicadas lá de 2018 para 2019 mais de 25 notas técnicas sobre temas diversos em que nós entrávamos ali com um pouco mais de profundidade, temas como o gás natural, cenários econômicos, cenários de demanda, eletromobilidade e biocombustíveis, de forma a adensar o entendimento dos principais condicionantes da política. Um aspecto importantíssimo da abordagem metodológica e que se provou muito acertado foi que nós reconhecemos que nós precisávamos estabelecer diferentes grandes cenários que provêssem o que a gente chamou de um cone de incertezas. Ou seja, nós trabalhamos com um cenário que a gente chamou de desafio da expansão que busca representar uma dinâmica de crescimento econômico e de expansão da demanda de energia relativamente acelerada que pressiona a expansão da infraestrutura de energia e a gente está falando de um crescimento médio durante os próximos 30 anos consistente de mais de 3% do PIB ao ano e a gente, por outro lado, tem um outro limite desse cone de incertezas que é um cenário em que a gente observa uma estagnação da demanda de energia per capita, do consumo de energia per capita no Brasil. Então, pode ser que, dependendo dos desdobramentos, a gente transite por um tempo mais próximo de um lado, mais próximo do outro, mas o fato é que nós temos aqui no PNE exercícios que permitem nós visualizarmos as implicações desses dois cenários sob a ótica não só da expansão da infraestrutura, mas também de que forma que nós lidamos com, digamos, os esforços de substituição, modernização, descarbonização mesmo no cenário de estagnação. Os principais trabalhos, os principais exercícios do PNE são muito baseados no cenário desafio da expansão, mas a importância do cenário de estagnação nós estamos vendo agora, por exemplo, durante essa situação crítica que nós vivemos do impacto da pandemia de Covid-19 no setor de energia e na economia. além disso, um outro aspecto importantíssimo, se nós estamos estabelecendo uma estratégia, nós precisamos ter clareza e enunciar os objetivos dessa estratégia, porque, obviamente, para o mesmo contexto, se eu tiver diferentes objetivos ou se eu atribuir diferentes pesos a esses objetivos, as minhas escolhas de política vão variar, vão ser mais concentradas numa dimensão ou em outra. Para o PNE, nós enunciamos quatro objetivos principais e não hierarquizamos esses objetivos, até porque eles são interrelacionados e são interdependentes. Nós temos aqui a segurança energética, ou seja, o gerenciamento do nível de exposição a riscos de suprimento de energia, nós temos o objetivo de redução dos impactos ambientais e alinhamento aos esforços de combate às mudanças climáticas, nós temos um objetivo fundamental de garantia da competitividade do suprimento de energia, entendendo a energia, o custo da energia e o preço da energia como fator de inserção econômica do país na internacional. E também o desenvolvimento socioeconômico, percebendo a importância da energia como um fator de desenvolvimento socioeconômico e promoção da equidade no Brasil. Então, é importante que a gente também tem aqui esse diagrama que traz uma... Perdão. Que traz aqui a lógica que nós construímos para chegar nos direcionadores estratégicos. A partir de... Nós, primeiros, fazemos uma leitura dos condicionantes internos e internos, geopolíticos, tecnológicos, históricos, econômicos, sociais, ambientais, políticos. Nós mapeamos, a partir de uma lógica de matriz SWOT, as principais forças e potencialidades, as principais pontos fracos e vulnerabilidades do Brasil. estabelecemos uma visão de longo prazo, aquele norte e, a partir disso, é que nós estabelecemos a estratégia de longo prazo. Uma coisa muito importante aqui também, a estratégia que está colocada ela parte de uma perspectiva de governo, aliás, muito mais de governo que uma estratégia de Estado, sob uma ótica de planejamento e de política pública para o setor de energia. No entanto, nós reconhecemos que a estratégia vai ser mais ou menos bem sucedida quanto mais houver consenso, não só entre governo, mas também entre empresas e sociedade em relação a essa estratégia. Então, se o governo tem uma determinada estratégia, mas as empresas e a sociedade, a sociedade seja como consumidor de energia ou seja como cidadão e eleitor, se não houver alinhamento mínimo entre as estratégias desses diferentes grupos, o que vai haver é que o país vai patinar e aí a gente vai ter gente remando para diferentes lados. Então, o que o PNS propõe? Ele se propõe a ser um instrumento para a construção de grande consenso em torno de grandes questões e caminhos para o setor de energia. Vou dar um exemplo. O Brasil conseguiu constituir, ao longo de anos, um grande consenso, por exemplo, em torno do papel da bioenergia na matriz brasileira. Eu acho que, embora existam visões de como a bioenergia deve se desenvolver, instrumentos para aumentar a competitividade ou não, mas o fato é que existe um entendimento, eu acho que, bastante grande na sociedade brasileira da importância da bioenergia. É só um exemplo da importância e esse consenso foi importante, por exemplo, para viabilizar o RenovaBio, a Política Nacional de Biocombustíveis. Ou seja, nós precisamos construir consenso em torno dessas grandes questões e a gente vai chegar aqui, por exemplo, em torno de questões como as reformas do setor de gás, do setor elétrico, do setor de abastecimento de combustíveis, discussões a respeito, por exemplo, do papel das renováveis, da digitalização. Ou seja, que movimentos são esses que nós precisamos iniciar para poder colher os frutos daqui a, não daqui a quatro ou oito anos, mas daqui a quinze, vinte, trinta anos. Porque essa é a história do setor energético. Quando nós olhamos o balanço energético hoje, nós percebemos o quê? O efeito de decisões e escolhas de política e de desenvolvimento é de quinze, vinte, trinta anos atrás. E essa lógica também é muito importante que nós tenhamos daqui para frente. Eu vou concluir assim a minha passagem. Eu não vou detalhar os direcionadores, mas eu queria passar os principais condicionantes que nós identificamos na estratégia brasileira de longo prazo. O primeiro aspecto de destaque é que os requisitos de desenvolvimento do país levam ao aumento da demanda por energia. Então, mesmo com ganho de eficiência energética, mesmo com ganho de eficiência sistêmica, o Brasil, ele ainda tem um consumo per capita baixo, sobretudo comparado com países desenvolvidos e existe ainda uma necessidade de reduzir a pobreza energética, ampliar o acesso a serviços energéticos para a população brasileira e, obviamente, lidar também com as desigualdades no acesso à energia dentro do país. Isso significa, no cenário de desafio da expansão, que nós estamos falando em multiplicar por mais de duas vezes o crescimento da demanda energética de 2015 para 2050. E, se a gente olhar a dimensão eletricidade, isso significa 3,3 vezes de crescimento na demanda elétrica. E isso seria, basicamente, trazer o Brasil de uma condição hoje, que ocupa hoje, em termos de PIB per capita e oferta interna de energia per capita, daqui, em 2050, equivalente ao que o Reino Unido tem hoje, em termos dessas duas dimensões. Então, a gente praticamente, crescendo essa taxa de 3,1 e com o rebatimento disso em termos de energia, nós estaríamos em 2050 em uma condição equivalente a... hoje. Então, é isso que a gente está falando. O segundo condicionante fundamental é que os sistemas energéticos, eles estão e continuarão seguindo um processo de redução da intensidade de carbono, num processo de transição energética, que o Barroso e a Elber até gostam de chamar de transformação energética, no caso brasileiro, marcada pela forte competição. Então, ao mesmo tempo, nós temos uma dinâmica de cooperação entre os países, ou seja, de redução das emissões, o Acordo de Paris é uma expressão dessa dimensão cooperativa entre os países, mas, por outro lado, existe uma fortíssima competição, o que afeta, obviamente, as estratégias de transição energética que interessam mais ou menos a diferentes países, dependendo das suas condições, das suas características. E outro aspecto fundamental é que a agenda climática, ela deve influenciar cada vez mais, não só a agenda energética, mas a agenda de comércio internacional e as relações internacionais de uma forma muito mais ampla. E o Brasil tem aí o desafio ao longo dos próximos anos, dentro do Acordo de Paris, de se manifestar em relação à contribuição que o Brasil vai oferecer em termos de redução das emissões e qual o papel do setor de energia nesse contexto, obviamente. Bom, nesse contexto de transição energética, o ponto de partida do Brasil é muito interessante. Por quê? Porque, de acordo com os dados da Agência Internacional de Energia, dentre as grandes economias do mundo, o Brasil é disparado o que tem o setor energético mais renovável. Se a gente olhar aqui, mais de 40%, cerca de 45% da energia no Brasil é renovável, enquanto na maioria das regiões ou países, sobretudo desenvolvidos, essa participação das renováveis mal supera os 10%. Então, esse ponto de partida do Brasil, ele é um ativo geopolítico, deve ser percebido como um ativo geopolítico, no entanto, é importante, não é garantia de sucesso na transição energética, dado as transformações que estão em curso, sobretudo associadas à digitalização e ganho de eficiência a partir dessa digitalização e uma série de outras tecnologias. Então, não basta ser renovável, tem que ser renovável, mas também precisa buscar esses ganhos de competitividade que outras tecnologias vão estabelecer e, obviamente, perceber novos padrões tecnológicos que virão a ser estabelecidos pelos Estados Unidos, pela China, pela União Europeia, a partir do desenvolvimento de novas tecnologias e crescimento e ganho de competitividade. nesse mesmo contexto de transição, não significa que o petróleo vai desaparecer rapidamente. Mesmo nesse horizonte de transição, o que nós percebemos é que o petróleo e seus derivados ainda continuam tendo um papel indispensável no atendimento às necessidades de energia do mundo. E, no cenário desafio da expansão, o Brasil aspira a se firmar cada vez mais como um relevante exportador de petróleo, com manutenção de esforços de contratação, de novas fronteiras, sobretudo associadas ao pré-sal, ao onshore, enfim, a diferentes fronteiras de desenvolvimento e exploração dos recursos de petróleo e também de gás natural associado dentro do Brasil. E o Brasil precisa explorar essa riqueza. No entanto, ao ampliar o seu papel como exportador, o Brasil tem dois riscos a serem enfrentados. O primeiro está relacionado à evolução da transição energética e, portanto, mercados consumidores que não necessariamente vão se ampliar de forma substancial. E o segundo está relacionado a disputas geopolíticas por esse mercado consumidor. Ou seja, à medida que o Brasil aumenta a sua oferta exportadora, outros países que são grandes exportadores e tradicionais exportadores vão disputar mercado. A disputa entre Arábia Saudita e Rússia e, por consequência, os Estados Unidos nesse contexto, é só um exemplo dessa dinâmica de disputa por mercado da OPEP e de outros países emergentes na exportação de petróleo, não membros da OPEP. Outro aspecto fundamental como condicionante dessa estratégia é que existe uma corrida tecnológica em curso, diversas rotas e alternativas em disputa e justamente disputando uma proeminência, uma relevância nessa transição energética. E à medida que essas tecnologias se mostram viáveis, competitivas, cada vez mais promissoras, existe uma perspectiva de uma indústria emergente que venha coexistir ou até substituir uma indústria tradicional de energia. E aí os países e as empresas estão de olho nisso e obviamente fazendo apostas em diferentes alternativas que representem obviamente oportunidades de negócios e de desenvolvimento para esses diferentes países e empresas. A gente está falando entre os principais destaques eletrificação de usos finais, armazenamento de baterias, soluções à base de hidrogênio e combustíveis de síntese, biocombustíveis avançados, captura e uso de carbono, novos reatores nucleares e até geoengenharia dependendo do quão ambicioso se esteja olhando. E obviamente dependendo das economias de escala e de escopo, das curvas de aprendizado, dos incentivos, dos subsídios e de instrumentos de precificação de carbono, isso vai afetar as condições, as soluções que vão predominar nesse contexto e obviamente vão redesenhar as relações internacionais e econômicas. E o que isso tem a ver com a estratégia de energia do Brasil? Tem tudo a ver. Porque o Brasil tem uma característica de abundância e diversidade de recursos, tem acesso a diferentes tecnologias, uma maior liderança em determinados setores e obviamente isso nos afeta como país e como economia. Existem empresas brasileiras atuando no setor de hidrogênio, existem pesquisas de ponta no Brasil em relação a biocombustíveis. Então a gente precisa estar atento às oportunidades de mercado que se estejam concebendo nesse momento e muitas vezes trancamentos tecnológicos deliberados ou não que acabam limitando ou incentivando determinados mercados a partir dessas relações. e aqui só um exemplo da posição de destaque do Brasil quanto a biotecnologia e bioenergia. Um outro aspecto fundamental que está intimamente conectado com a transição energética é a revolução digital porque passa o planeta e obviamente isso remete a uma mistura de estratégias estatais e de forças de mercado que vão resultar e têm resultado em maior conectividade e aplicações de inteligência artificial, robótica, automação, etc. que afetam sobremaneira o setor de energia e que implicam num ganho potencial brutal de eficiência e competitividade e que alteram inclusive a característica da força de trabalho, dos empregos e que portanto requer investimento em infraestrutura digital, bilhões de investimentos em infraestrutura digital, em softwares e aplicações para esse novo ambiente e também investimentos em educação, em formação de profissionais adequados e a segurança cibernética obviamente vem na esteira desse processo como um aspecto que não pode ser negligenciado. Então, concluindo aqui a minha fala, eu queria destacar aqui a visão que se estabeleceu a partir da leitura desses condicionantes mas também dos pontos fortes dos pontos fracos e vulnerabilidades do Brasil que por uma questão de tempo eu não vou explorar aqui mas que está lá na consulta pública que é basicamente promover o melhor uso dos recursos energéticos nacionais sobre desenhos de mercados competitivos e governança institucional que permitam a inserção de inovações e a transição energética a fim de construir o desenvolvimento sustentável de longo prazo do Brasil. Então, embora pareça uma mera sentença aqui ou um conjunto de uma frase longa que diz talvez algumas coisas que podem parecer óbvias mas é importante reconhecer que em cada um desses elementos vão estar refletidos nos direcionadores estratégicos que estão apresentados no PNE vocês vão perceber que em cada um daqueles itens que estão colocados como elementos da estratégia nós enxergamos aqui nós enxergamos lá aspectos relacionados à inserção de inovações à transição à descarbonização aos desenhos de mercados competitivos e ao uso racional um uso competitivo dos recursos energéticos nacionais sempre que eles sejam competitivos e o seu aproveitamento siga uma lógica de racionalidade econômica ambiental e social e aqui eu termino Elbia e Fernando e todos vocês só com um exemplo de exercício que nós fizemos com muitas modelagens enfim esforços de modelagem e de representação de diferentes possibilidades de evolução aqui especificamente da matriz elétrica mostrando algumas tendências por exemplo uma redução da participação relativa das hidrelétricas na grande maioria dos cenários uma ampliação da participação da eólica da solar e do gás natural na maioria desses cenários uma participação muito tímida ou quase desprezível do carvão embora obviamente haja uma discussão sobre uma modernização do parque a carvão na região sul nós temos aqui uma perspectiva dependendo do cenário associada a uma política de desenvolvimento e ampliação da capacidade nuclear que pode representar um ganho de participação dessa fonte a biomassa também mantendo na maioria dos cenários alguma participação mas de fato uma diversificação da nossa matriz e uma manutenção do caráter sobretudo renovável ou do caráter de baixa emissão da nossa matriz elétrica isso aqui são exercícios para o cenário desafiador desafio da expansão esse tipo de exercício ele se reflete em outras dimensões do plano mas eu acho que aqui para o nosso público talvez seja o que mais interessa e com isso eu agradeço a atenção e devolvo a bola para a Elbia para a gente poder fazer o bate-bola com você e com o público aqui de hoje obrigado Obrigada Tiago Barral você conseguiu nesse pouco tempo trazer tantos elementos para a nossa discussão como eu falei para você nós da Beólica acompanhamos bem próximos os trabalhos eu pessoalmente acompanho o PNE desde o dia que vocês lançaram eu tive o cuidado de ler e como você próprio disse estar lá para consulta pública para ser melhorado para ouvir a sociedade isso é muito importante e eu te confesso que num passado muito recente acho que até já te disse isso como que alguém pode fazer um plano para 2050 muito distante muito longe da nossa realidade da nossa perspectiva de um lado mas por outro a gente sabe das metodologias e a maneira o método que vocês estão apresentando nós estamos todos nós e está aí o Barroso participando de uma discussão global de transição energética e o Brasil é um player importante na discussão e pode se tornar também um player determinante se souber aproveitar as potencialidades e oportunidades de liderar esse processo de transição principalmente dos países da América Latina e aproveitar esse momento para transformá-lo e por isso o Barroso e eu nessa retomada verde e de transformação pós-Covid transformar esse processo em crescimento e desenvolvimento econômico e é nesse aspecto que eu gostaria de destacar você já trata ali nos primeiros slides vocês enxergaram essa oportunidade do desenvolvimento e o Brasil ele tem uma característica muito específica quando a gente está falando de energia e é de energia de forma geral não só de eletricidade porque enquanto o resto do mundo está ali quebrando a cabeça fazendo contas tentando buscar recursos para chegar numa matriz renovável em 2050 a gente chega fácil e eu sempre digo o nosso problema não é a gestão de alocação de recursos escassos hoje nós enfrentamos um problema claro de abundância nós estamos com excesso de recursos de recursos naturais para a produção energética de forma geral e esse excesso ele pode trazer no curto prazo até uma competição entre os usos da energia entre as fontes e os usos da energia de forma geral entre as fontes e os usos da energia elétrica em si e por mais que abundância pareça ser algo simples a ser tratado mais fácil do que a escassez se nós não formos cuidadosos nós podemos errar bastante ao fazer essa escolha então é por isso que é importante ter metodologias fazer estudos como vocês estão fazendo e principalmente trazer a consulta pública para discussão para que a gente possa realmente aproveitar esse processo e o que Barroso e eu e muitos especialistas do setor estamos falando é justamente esse aproveitamento o Brasil aproveitar esse processo de transição energética e fazer uma transformação energética trazendo fazendo uma boa alocação dos recursos trazendo a tecnologia mas aproveitando para trazer também o desenvolvimento econômico e ali você chama bem da redução da pobreza energética você então vai trazer uma riqueza energética e um aumento do uso per capita seja de energia seja de energia elétrica agora às vezes em alguns fóruns é difícil explicar isso está todo mundo falando em escassez em economia e reduzir então às vezes eu trago a discussão para o fórum de que o brasileiro precisa melhorar o acesso consumo energético consumo de energia elétrica as pessoas olham para mim com um olhar de reprovação como se eu estivesse falando uma barbaridade mas no fundo eu estou falando olha nós precisamos aumentar esse consumo agora é o consumo no sentido de você trazer também um consumo eficiente daí o papel relevante da eficiência energética eficiência energética essa eu estava discutindo um dia desse com o grupo a nossa lei de eficiência energética de 2002 a nossa grande lei de eficiência mas a gente sabe que é uma lição de casa que o Brasil também precisa fazer então quando nós estamos falando aqui de aumento de consumo energético de redução da pobreza energética nós estamos falando de acesso isso significa desenvolvimento econômico mas tem como base você fazer um uso racional do recurso não é desperdiçar energia elétrica não é desperdiçar energia mas fazer um uso que realmente ele traga desenvolvimento econômico e aí esse conceito da transformação energética que a gente está trazendo que é justamente você envolver a inclusão redução da pobreza e melhorar a vida e o bem-estar da sociedade brasileira por meio do acesso à energia e de preferência recursos que sejam renováveis ou recursos que sejam mais ambientalmente corretos a gente tem a grande questão da utilização do pré-sal e aí utilizando o pré-sal o gás natural e entender melhor como que vai ser a alocação desse recurso como que vai ser o uso se nós vamos usar o gás mais na indústria se ele vai para a base da termoeletricidade se ele vai para o setor elétrico então são discussões que estão agora diante de nós e vocês estão preparando o PDE provavelmente esse ponto estar como esteve ano passado e a gente também está discutindo a gente está discutindo o Felipe talvez você queira aplicar aquela desculpe pessoal fazendo só um parêntese aqui na minha fala eu já estou terminando mas o Felipe disse que tem uma metodologia que ele pode multar todo mundo e depois ele vai tirar do mult quem pode falar apenas Felipe eu acho que você consegue controlar mais porque hoje a gente está com muito ruído pode ser Felipe só um minutinho ok está certo então agora a gente está funcionando assim quem for pegar a palavra o Felipe vai fazer vai aplicar ali para desmutar a pessoa bom então era eu estava já concluindo a minha fala o que eu vejo no PNE o PNE contempla todas essas discussões que estamos fazendo agora de transição de transformação energética e o que eu falo aqui com esse público e aqui estamos com muitos amigos muitos especialistas no setor é que a nossa contribuição nessa consulta pública vai ser muito importante para apoiar a EPE nesse estudo nesse conceito e a gente também trazer aí o que nós estamos estudando mas me pareceu assim muito razoável a maneira que a EPE contemplou todas essas grandes questões que nós estamos fazendo em fóruns internacionais também de você aproveitar essa retomada e aí é claro que o PNE não trata de covid nem deveria fazê-lo mas a gente sabe que ele foi inspirado pelo covid e tudo que é retomada tudo que é recomeçar hoje envolve a experiência do covid e a gente trazer isso aí e entender como uma oportunidade de retomada do crescimento econômico brasileiro e aí a energia como um fator determinante da retomada e não como resultado de uma retomada isso é muito importante a gente trazer para o nosso conceito e aproveitar esse momento para revisitar até a maneira que a gente estava olhando para as políticas e como as políticas estavam sendo construídas talvez hoje a sociedade brasileira tenha um olhar mais atento para essas questões de mudança climática e essas decisões em torno de energia então assim de forma geral é isso eu só tenho uma dúvida Tiago Barral que eu queria que você esclarecesse e depois eu vou abrir também tenho algumas perguntas aqui no chat mas quando nós falamos por exemplo do aumento da ou seja redução da pobreza energética no Brasil a gente sabe que a experiência lá fora o uso energético além de combustíveis e outras coisas ele está muito associado à produção de calor geralmente países frios que necessitam de aquecedores o Brasil não tem isso também não tem esse problema tem um outro que é você precisar usar energia para tornar os lares mais confortáveis e aí a gente está falando de ar-condicionado e a gente sabe que o ar-condicionado além dele não ser acessível aos bolsos de muitos brasileiros ele também não é muito acessível à cultura do brasileiro talvez vocês do Rio de Janeiro os cariocas têm uma cultura maior o pessoal do Nordeste por ser extremamente quente mas a gente sabe que em muitas regiões do Brasil as pessoas têm até resistência a instalar um ar-condicionado em casa o ar-condicionado seria um desses fatores como que isso é contemplado tanto no PDE e agora no PNE isso realmente é uma medida de bem-estar e como que isso está sendo tratado aí nas discussões de vocês eu queria agradecer pela oportunidade deixaria essa pergunta então Bom, Elvio obrigado não, de fato o PNE você falava logo mais ele não é um plano para 2050 é um plano para hoje mas que busca alcançar ampliar a equação de custos e benefícios para um horizonte maior do que aquele que muitas vezes é alcançado num plano de negócios ou mesmo no momento de formulação de uma política tendo tradicionalmente como horizonte o horizonte da discussão do debate político enfim alcançando aí quatro ou oito anos então o objetivo principal do PNE é um plano para hoje com uma lógica de alcançar e visualizar e trazer para que a sociedade possa perceber os benefícios custos e custos associados a diferentes escolhas hoje que vão reverberar por décadas adiante então esse é um aspecto importante de ser colocado sobre o propósito de um plano como esse daqui a alguns poucos anos a gente vai ter que revisitar esse plano daqui aliás amanhã a gente já está revisitando o plano a gente está preparando um trabalho relacionado a uma componente dessa estratégia mais aprofundada por exemplo sobre hidrogênio qual o papel do hidrogênio enfim nós fizemos um trabalho relacionado a eólica offshore também que foi uma lacuna que nós identificamos na hora de elaborar o PNE 2050 e assim por diante com relação a ar-condicionado essa é uma questão super importante até porque se a gente olhar 12 os últimos 12 anos basicamente o consumo de ar-condicionado só no setor residencial mais do que triplicou então isso significa o que? significa que no no verão você tem uma característica de evolução do perfil de carga que de fato é expressivo e aí o consumo por ar-condicionado supera começa a superar chuveiro elétrico geladeira que tradicionalmente eram os consumos os usos no setor residencial mais expressivos isso aparece na nossa no nosso trabalho e é mais uma das incertezas isso aliás é uma incerteza no próprio horizonte decenal qual é a curva de carga qual é o comportamento do consumidor de energia no futuro se nós planejarmos para um determinado comportamento do consumidor hoje e se esse comportamento mudar e eu fiz uma expansão baseada ou uma série de premissas de segurança energética baseadas num comportamento que não se verificou então isso também é por isso que a gente tem por exemplo um trabalho relacionado a uma abordagem probabilística da geração eólica nesses horários diferentes horários em que você tem maior demanda e esse comportamento pode ser diferente no período no verão e no inverno então no verão você tem uma carga mais concentrada à tarde no inverno uma carga uma ponta mais concentrada à noite e tudo isso a gente buscou explorar não só nos planos decenais cada vez mais em detalhe mas também no PNE e obviamente não com o mesmo nível de detalhe porque à medida que nós ampliamos o escopo de análise a gente perde um pouco de refinamento nesse detalhamento na representação desses aspectos mais singulares o que nós fizemos foram alguns exercícios com uma granularidade temporal menor para verificar a consistência daqueles resultados que nós enxergamos lá em 2040 e 2050 mas de fato o ar-condicionado é um dos fatores que pressiona a eletrificação e aquele crescimento mais acelerado da energia elétrica nos próximos anos o crescimento a eletrificação ela se dá até muito mais pelo acesso a novos serviços energéticos do que pelos veículos elétricos como tradicionalmente se acredita que seja o principal vetor de eletrificação certo Tiago obrigada eu teria mais uma pergunta hidrogênio o que você tem hoje de hidrogênio para nos dizer e o que você tem atualmente sobre a questão da eletrificação da matriz o Barroso eu estivemos em uma webinar aqui na Beol há uns 15 ou 20 dias e falamos sobre isso porque a gente tem os biocombustíveis no Brasil tem essa diferença dos biocombustíveis o que nós teríamos hoje? Bom, o primeiro aspecto que a gente tem que considerar é que se a gente for olhar o market share de brasileiros com dinheiro suficiente para comprar veículo elétrico a bateria ou até mesmo veículos híbridos a gente está falando de um market share 5% ou até menos dependendo da faixa de preço que se considera diferente de países como a Noruega como eventualmente a França a Alemanha que podem dar subsídios de 4 mil 5 mil euros por carro elétrico que é comprado a gente se tivesse dinheiro obviamente que a gente deveria colocar para outra finalidade até porque nós temos uma ineficiência sistêmica gigantesca por exemplo decorrente da infraestrutura urbana muito deficiente e aí portanto por exemplo a gente tem muito mais a ganhar com transporte coletivo mais eficiente mais moderno e mais confortável do que por exemplo com veículos elétricos por outro lado olhando ainda a eletrificação o que nós colocamos no PNA 2050 é que existe de fato uma série de nichos onde a eletrificação no setor de transportes hoje já começa aliás já faz sentido em vários desses nichos por exemplo quando você vai olhar uma grande cidade uma grande metrópole muitas vezes a eletrificação por exemplo da frota de ônibus pode fazer total sentido econômico e ambiental até por conta das externalidades de poluentes locais poluentes no ar e redução de ruído enfim existem frotas cativas de táxis que sob a ótica de eletrificação podem se justificar muito antes da gente massificar veículos elétricos leves para todo lado e por outro lado eletrificação de transporte de carga longa distância não é algo muito factível porque o peso a bateria vai competir com a carga você precisa ter baterias grandes suficientes que acaba competindo com o próprio espaço de carga que vai ser que vai ser transportado e aí obviamente que existem outros caminhos como ferrovias gás natural GML e outros com relação a então a eletrificação tem um espaço é um caminho é uma tendência estamos indo nessa direção mas no horizonte 2050 o que nós vemos é que primeiro você tem um componente um componente elétrico entrando muito mais pelos veículos híbridos do que pelos veículos elétricos a bateria e o que que acontece nesse mesmo horizonte pode ser que o desenvolvimento de veículos por exemplo com célula combustível a hidrogênio a etanol ou outros combustíveis possa inclusive suplantar em termos de competitividade e atratividade por exemplo o próprio veículo a bateria então por isso que a gente fala que o futuro ele tem essas incertezas e nós temos que tomar cuidado com trancamentos tecnológicos ou apostas em cima de tecnologias muito específicas que podem depois custar muito caro para o país abandoná-las então sob a ótica do hidrogênio o principal aspecto é que nós entendemos que e nós vamos publicar algo nesse sentido que a estratégia para a inserção do hidrogênio como um instrumento de descarbonização de setores que tradicionalmente são muito difíceis de descarbonizar sobretudo na indústria e também em alguns funções de transporte existe uma lógica que é virar a chave agora tudo vai ser hidrogênio verde e eu segmento o mercado e eu inundo de subsídios porque o hidrogênio verde ainda é muito caro comparado com outras fontes de hidrogênio ou eu estabeleço uma trajetória progressiva de descarbonização usando o que a gente chama de estratégia hidrogênio arco-íris que é o hidrogênio cinza o hidrogênio azul o hidrogênio branco o hidrogênio verde o hidrogênio da biomassa o hidrogênio de várias cores como uma forma de ampliar o desenvolvimento desse mercado e a partir disso progressivamente ampliar o conteúdo renovável de baixo carbono do hidrogênio então nós acreditamos no potencial do hidrogênio no entanto a gente acha que a trajetória ela tende a ser mais rápida e mais e mais segura a partir dessa estratégia que na EPL Giovanni nosso diretor Giovanni apelidou de hidrogênio o arco-íris sem esse preconceito de corpo contra o hidrogênio Ok, Barral nós estamos aqui com muitas perguntas no chat eu vou procurar fazer todas tá pessoal vai ser um pouco aleatório aqui então não se preocupem não está na ordem de chegada não aqui tem uma pergunta do Rodrigo Zambuja que ele fala da metodologia qual o modelo que você usou para aplicar o PNE para fazer o PNE 2050 New Wave e ele está perguntando se o DEC é público A ferramenta que nós utilizamos é uma ferramenta desenvolvida pela EPEC que chama Planel que é muito similar ao MDI que também é utilizado no plano decenal então nós fizemos um dentemarco também desses dois modelos e para algumas análises específicas isso para o setor elétrico que nós utilizamos isso para setor de transportes eficiência energética nós temos modelos específicos para por exemplo para projeção de demanda para ganho de eficiência para geração distribuída para cada uma dessas dimensões existem modelos e o que nós fazemos é uma integração desses vários modelos e uma análise integrada disso tudo mas para a expansão centralizada do setor elétrico nós utilizamos o modelo Planel que é muito parecido com o MDI e nós pretendemos sim divulgar lembrando que todas as rodadas que nós fizemos as premissas de custo CAPEX OPEX fator de capacidade está tudo muito transparente muito claro para todo mundo e portanto enfim é totalmente auditável o que nós fizemos então se tiver interesse em algum detalhe a mais a gente pode a gente pode é só solicitar que a gente vai disponibilizar o máximo possível é para escrutínio mesmo fique à vontade Ok, Barral eu tenho aqui duas perguntas da Roberta Cox do IBAMA ela está perguntando o seguinte a precificação de emissões de carbono poderia ajudar a viabilizar a exceção de eólicas offshore na matriz pergunta 1 e a segunda é caso ocorra uma eletrificação da matriz de transporte o Brasil consegue abastecer a frota acho que de certa forma você já respondeu isso mas pergunta da Roberta sim começando pela segunda de fato nós fizemos alguns exercícios inclusive no PNE alguns dos exercícios que nós fizemos foi um cenário de eletrificação de 100% da frota justamente para testar esse tipo de ajudar a responder esse tipo de preocupação que a Roberta colocou e de fato representa ali o percentual da demanda mas é plenamente pode ser plenamente atendido sem maiores riscos a maior preocupação está relacionada aos sinais econômicos sinais de preços que vão guiar o comportamento desses usuários de veículos elétricos por quê? porque se você não tiver uma estrutura de preços que incentive essa recarga do veículo ocorrer nos momentos em que a pressão sobre o sistema está menor o que você vai ocorrer é que você vai ter um custo brutal de expansão da rede da distribuição e de atendimento a ponto que vai custar muito caro e que obviamente não vai ser adequado então a preocupação está muito menos na capacidade de atender a necessidade muito mais no custo em que vamos incorrer para atender um comportamento não adequado do consumidor de energia elétrica para abastecimento dos carros com relação a primeira pergunta da precificação de carbono na imensa maioria do cenário das trajetórias que nós modelamos de expansão do setor elétrico nós estamos ali num quadrante de mais de 90% de renováveis tanto em capacidade instalada quanto em geração efetiva ora num cenário quando a gente implementa um mecanismo de precificação de carbono o que nós queremos é de fato ter uma sinalização de externalidades e diferenciar alternativas que permitam trazer um retorno mais adequado a partir do momento em que a matriz já é 90% ou mais renovável a efetividade de um mecanismo de precificação de carbono dentro do setor elétrico intracetor elétrico é muito baixa porque você está diferenciando renovável com renovável então na verdade você tem uma efetividade baixa o que você tem eventualmente como potencial melhor para precificação de carbono é quando a gente alcança nessa jurisdição setores onde você tem mais dificuldade de descarbonização e sobretudo se você integrar o que é chamado linkage integrar por exemplo serviços ecossistêmicos setor de florestas uso do solo agricultura dentro de um arcabouço ainda mais amplo aí as oportunidades podem ser ainda maiores embora seja um arranjo complexo de implementação mas o que eu quero dizer é que dentro do setor elétrico existe em geral pouca efetividade para implementação dado o caráter muito predominante você precifica algo que é escasso o que não é escasso a precificação acaba sendo relativamente relevante no caso da eólica offshore você tem eventualmente uma competição com gás natural para prestação de alguns serviços ali que podem eventualmente mas eu diria que o potencial de precificação de carbono ter um impacto muito grande me parece baixo mas essa é a minha percepção Barral muitas perguntas de offshore aqui eu só vou complementar da perspectiva de mercado essa resposta que você deu a Roberta que o que nós percebemos Roberto e a própria experiência da eólica onshore e hoje claramente a metodologia do PDE e a forma que se contrata a energia no Brasil 70% hoje ainda no ambiente regulado mas uma perspectiva de expansão do ambiente livre a palavra chave para o Brasil é competitividade quando eu falei no início a gente tem uma questão aqui que é a questão da abundância e uma espécie de concorrência das fontes entre si de renovável com renovável mesmo o que vai determinar a velocidade da entrada desses recursos é a competitividade e nesse aspecto a offshore tal como a onshore e tal como a solar o que elas vêm mostrando com o tempo uma drástica redução nos custos e um ganho de competitividade muito rápido então eu aposto muito mais na competitividade dessas fontes do que em outros mecanismos e aí emendando aqui a gente tem a pergunta do Adriano Gouveia que ele está dizendo o seguinte o PNE coloca a necessidade de um marco regulatório para a eólica offshore lá em 2040 considerando que a gente já tem uma série de projetos inclusive a gente tem até um licenciamento no Ibama não seria importante ter esse marco regulatório em dois ou três anos? Vamos lá eu acho que cabem aqui dois comentários principais primeiro ainda tocando a questão do offshore foi muito interessante que na elaboração do PNE num determinado momento a gente não via a eólica offshore como uma alternativa competitiva nesse horizonte e a gente usava lá referências de custos e tal para chegar a essa conclusão aí nós pegamos e fizemos uma atualização com os relatórios que tinham acabado de sair da IRENA e da agência internacional com a atualização das curvas de custos com a pressão para baixo da eólica offshore a gente atualizou aí a eólica offshore começou a entrar pelo modelo de decisão de investimento a gente opa só que aí a gente foi atualizar também as referências de custos da eólica e da solar onshore que também caíram e a eólica offshore de novo perdeu espaço competitividade o que eu quero exemplificar com isso é que a dinâmica ela é muito intensa de competição e de fato mais importante do que dizer vai ter a eólica offshore vai entrar ou não vai entrar o que a gente tem que monitorar é o espaço que permita uma competição justa entre essas alternativas e obviamente atentando para os requisitos do sistema porque uma fonte isoladamente raramente vai atender a todos os requisitos de diversificação resiliência e atendimento à segurança do sistema com relação ao aspecto do marco regulatório o que é importante se você olhar hoje você já tem uma série de regramentos vigentes que em tese não existe uma proibição para a eólica offshore não existe um impedimento efetivo para o desenvolvimento da eólica offshore no entanto há que se fazer uma reflexão e o que está colocado no PNE e no próprio roadmap eólica offshore Brasil que a EPE publicou em fevereiro é uma preocupação a respeito até que ponto os investidores e aqueles que precisam tomar decisões de implementação de implantação de novos projetos encontram um arcabouço efetivamente claro que permita aos investidores terem a segurança e a clareza de que forma que os seus projetos podem se desenvolver com segurança enfim com segurança jurídica então nossa preocupação está muito mais nesse sentido quando nós colocamos lá 2040 só para deixar claro aqueles tijolinhos lá do mapa do caminho 2030 2040 2050 é o não é que vai ser implementado em 2040 é que você tem um processo de implementação e amadurecimento ao longo desse tempo que se inicia hoje né e que nós vamos ver uma completa maturidade à medida que os projetos forem implementados saírem do papel e estiverem em operação então você tem razão quer dizer a gente está falando de preparar não só para eólico offshore para o gás natural e para a modernização do setor elétrico as ações são para hoje né para esse ano para o próximo ano nesse momento só que obviamente que existem ações que vão levar tempo para ganhar maturidade né a modernização do setor elétrico por exemplo não adianta a gente mudar a lei você só mudar a lei a lei a mudança da lei é um ponto importantíssimo mas a partir disso você tem um amadurecimento e e e é isso que a gente sinaliza que as coisas não acontecem da noite para o dia né você tem um processo de amadurecimento e aperfeiçoamento disso então você essa discussão do da Eolic Offshore ela tem que ser desenvolvida ao longo dos próximos anos de forma a abrir as portas para a Eolic Offshore se apresentar como uma fonte competitiva né mas obviamente que esse amadurecimento ele leva tempo certo nós tivemos aqui a Roberta do Ibama nos atualizou nós estamos com seis projetos em licenciamento no Ibama e tem uma pergunta da Natália Weber ela está dizendo quais são as perspectivas para a CCS no Brasil eita eu não sou expert em CCS não mas obrigado Natália pela pergunta é obviamente que existe existem várias tecnologias de CCS ano passado é óbvio nós estivemos em Vancouver para Clean Energy Ministerial você se lembra e uma das empresas com que eu tive a oportunidade de marcar uma reunião e conversar é uma empresa canadense que tem uma tecnologia que captura CO2 do ar do ar que a gente respira então ela captura e pode utilizar isso para reinjetar por exemplo em campo de petróleo para estimular a produção e essa empresa estava desenvolvendo um projeto piloto no Texas justamente para usar essa tecnologia reinjetar de forma de forma a estimular a produção de petróleo dessa mesma empresa então assim as oportunidades são diversas por exemplo mas eu acho que a gente tem que pensar a captura de carbono sob uma ótica ampla e aí eu queria chamar a atenção que o Brasil ele tem uma oportunidade por meio de Green Finance e por meio de digamos assim de diálogo com grandes empresas que estão estabelecendo metas de neutralização de carbono para os seus negócios se a gente olhar grandes empresas mesmo a Petrobras Vale a Shell e principalmente as empresas que tem uma pegada de carbono elevada essas empresas estão estabelecendo marcos para si próprias em termos de metas de neutralização das suas emissões e o Brasil oferece enormes oportunidades de usar recursos da indústria do petróleo e dessas empresas que tem uma pegada de carbono para aplicar esses recursos em serviços ecossistêmicos em reflorestamento florestas plantadas ou seja uma série de negócios que vão resultar em captura de carbono por meio de gestão de ativos ambientais isso vai entregar para essas empresas uma parte da neutralização de carbono e obviamente com possivelmente um baixo custo e uma externalidade ambiental muito positiva então na discussão de Green Finance o que a EPA tem se esforçado hoje discutindo com vários atores do mercado financeiro e mesmo da indústria do petróleo por exemplo é justamente de estimular e dar visibilidade para esse tipo de oportunidade que é que é uma captura de carbono a partir de gestão ambiental e de manejo ambiental e reflorestamento por exemplo é só um exemplo de como que a captura de carbono pode estar mais próxima ou mais na nossa frente do que a gente às vezes imagina assim como obviamente nas tecnologias de ponta mas eu diria que eu diria que e o PNE coloca isso lá como um elemento da estratégia buscar essas oportunidades de neutralização das emissões com recursos da indústria de óleo e gás só para exemplificar Barral eu vou juntar aqui umas três perguntas e uma só uma do Luiz Sérgio que está dizendo o seguinte como que podemos resolver a equação da energia de menor custo com a de maior custo somada a pergunta do professor Mário Gonzalez da UFRN que ele está dizendo o seguinte a maioria dos países estão falando de uma matriz 100% renovável uma agenda 2050 de 100% renovável considerado que o Brasil tem esse potencial grande qual é a opinião qual a perspectiva da EPE do MMS sobre essa possibilidade de matriz renovável até 2050 e tinha uma outra pergunta aqui também falando de como fica a eólica e a solar onshore offshore lá na frente no final das contas é tudo isso nós estamos discutindo custo discutindo potencial então como é que podemos enxergar isso hoje no Brasil bom depende do recorte que a gente faz se a gente fizer um recorte do setor elétrico descarbonar descarbonizar o setor elétrico tem se provado muito mais digamos acessível muito mais viável do que descarbonizar por exemplo a indústria do cimento descarbonizar por exemplo calefação descarbonizar por exemplo a siderurgia descarbonizar o setor de transportes então se a gente tiver fazendo um recorte do setor elétrico especificamente nós inclusive trazemos lá no PNE rodadas do modelo que mostram condições uma meta por exemplo o exercício de metas de 100% de renovabilidade na matriz em 2050 e é possível é possível obviamente que isso implica lançar mão de algumas soluções que não necessariamente vão ser de menor custo então talvez a gente tenha que explorar mais por exemplo tecnologias que vão ter um custo maior para o sistema mas que vão entregar essa maior renovabilidade mas assim do ponto de vista de possibilidade é possível tá mas por outro lado a gente tem que pensar na outra dimensão né do da competitividade não adianta a gente ter uma matriz elétrica 100% renovável e a nossa energia elétrica ser um instrumento de perda de competitividade da indústria e dos setores econômicos no Brasil e você ter uma transferência de capacidade produtiva para outros países de forma que o Brasil empobreça não adianta ser renovável e empobrecer a gente tem que conciliar essas diferentes agendas por outro lado quando a gente olha a matriz energética lato senso ou seja combustíveis de uma forma geral também os vários usos não só a eletricidade a gente tem um desafio que a gente chama de deep decarbonization descarbonização profunda tem o shallow decarbonization que é uma descarbonização mais acessível que é a substituição do carvão pelo gás que é o ganho de eficiência energética e tal mas tem uma descarbonização para alcançar uma descarbonização que alcance mais de 80% da matriz energética do mundo a gente está falando aí obviamente que os saltos tecnológicos e mudanças que realmente são muito expressivas em termos de investimento e basicamente o que a gente percebe é que muito embora as tecnologias atuais possam entregar uma grande descarbonização e aí obviamente tem uma questão de custo associado mas para descarbonizar nesse nível chamado de deep decarbonization tem muito esforço de P&D e inovação que precisa ser feito para que a gente possa de fato dizer da viabilidade então existe uma expectativa existem muitas potencialidades mas tem que botar dinheiro no desenvolvimento dessas tecnologias dessas novas soluções porque senão a coisa não vai acontecer o risco que nós temos nesse processo é é é é o que muitas vezes acaba se colocando né em termos de estratégia energética de inclusive de países desenvolvidos que é o seguinte é eu dobro a meta de descarbonização mas eu jogo ela mais para frente e eu faço apostas cada vez mais perigosas no futuro né quando muitos países fecham as portas por exemplo para a bioenergia isso pode estar pode estar reduzindo a capacidade de descarbonizar no horizonte de mais curto prazo e a gente sabe pelos relatórios do IPCC que dependendo dos níveis que a gente alcance mesmo que a gente descarbonize a partir de 2050 você já alcançou níveis chamados de não retorno em termos de impactos das mudanças climáticas então eu acho que tem que ter um equilíbrio entre as tecnologias que já estão acessíveis e que estão disponíveis e obviamente as novas tecnologias que vão criar novos mercados e vão substituir futuramente essa indústria tradicional de energia não tem equação fácil e o que a gente tem que e o Brasil tem uma grande oportunidade que é transitar com flexibilidade maleabilidade a gente não precisa botar todos os ovos numa determinada cesta ou ter um alinhamento automático com uma estratégia dos Estados Unidos ou com uma estratégia da China ou com uma estratégia da Europa justamente porque a gente pode transitar a gente não precisa por uma questão de dependência de um determinado polo econômico adotar um alinhamento automático não, o Brasil ele pode transitar e ele deve transitar entre essas diferentes possibilidades então eu diria que essa talvez uma das grandes potencialidades e pontos fortes do Brasil que está colocado lá no PNEA 2050 essa abundância diversidade e flexibilidade que a nossa estratégia de energia pode ter para lidar com uma geopolítica complexa uma competição muito intensa por tecnologias e rotas tecnológicas sem obviamente perder de vista aquilo que efetivamente vai trazer maior valor e maior desenvolvimento para o país Barral essa perspectiva realmente é muito importante de enxergar a potencialidade que o Brasil tem e entender a oportunidade numa perspectiva mais de curto prazo com efeito de longo prazo aí está o nosso a nossa talvez responsabilidade e o nosso papel seja o setor produtivo os agentes de mercado seja o governo vocês os formuladores da política e o importante papel da sociedade na contribuição para este debate que está acontecendo nós percebemos por conta do Covid essas discussões têm ocorrido bastante que a sociedade está muito mais atenta e o mercado também vários movimentos recentes dos agentes do setor produtivo dos bancos das instituições falando de ESG e é isso que eu acho que a sociedade tem esse papel mesmo os investidores e nós ficarmos atentos também para ouvir e direcionar melhor a política então seja o governo mesmo ao preparar a política e nós que atuamos diretamente com os investidores e também com as instituições de trazer essas reflexões e trazer essa discussão que pode ser determinante no futuro do país o que é mais confortável de perceber é que nós temos todos os elementos em mãos para fazer essa mudança para fazer essa transformação e para aproveitar essa oportunidade que nós somos os atores os players fundamentais nesse processo então acho que isso é o que a gente não pode o que a gente não pode isso já foi falado às vezes o paradoxo da abundância eu fico tão deslumbrado com tamanhas opções que eu tenho que eu não consigo nem me movimentar eu fico olhando para lá e para cá e morro de fome eu não chego eu não chego onde eu preciso a gente tem muitos deveres de casa para serem feitos combater ineficiências energéticas sistêmicas no setor de saneamento nas edificações roubo de furto de energia nas redes elétricas a gente tem questões de modal de transporte rodoviário infraestrutura urbana ou seja nós temos um dever de casa grande no combate a ineficiência energética sistêmica e também ganhos incrementais nós temos um dever de casa importantíssimo de reformulação dos mercados elétrico do gás natural de abastecimento de combustíveis inclusive incorporando a dimensão de precificação de carbono que a Roberta falava no RenovaBio e outras oportunidades também e a gente tem um dever de casa que é de preservar e cuidar das capacidades institucionais de planejamento formulação de política e regulação que o Brasil desenvolveu muita gente pode não dar valor mas quando a gente vai em outros países inclusive da América Latina e que a gente eu estive por exemplo num país vizinho nosso e quando eles conheceram a EPE viram por exemplo a estrutura da EPE a estrutura da NEL a estrutura da NP no caso de planejamento o ministério lá tinha três pessoas que faziam planejamento energético três pessoas e obviamente que isso significava uma dificuldade muito grande de construir consensos de propor agendas de lidar com as propostas que o próprio setor privado traz para a constituição de agendas positivas para o país então o Brasil precisa também reconhecer que tem essa capacidade obviamente tem muitos pontos de melhoria mas a gente tem agências reguladoras sérias a gente tem instituições de política e de planejamento sérias e isso também é um fator que precisa ser que precisa ser cuidado enfim lá no no PNE tem tem vários deveres de casa a gente precisa transformar isso em ação mas mas até quer dizer para transformar em ação a gente precisa construir grandes consensos a gente precisa concordar numa macro narrativa em torno daquilo que a gente quer o que a gente quer como país o que a gente quer como setor de energia e o PNE se propõe não a estabelecer essa top down impor essa narrativa mas sim provocar essa reflexão e todos vocês que estão aqui ouvindo fazendo perguntas é isso que importa é o processo de reflexão é que vai transformar e que vai fazer com que essas agendas possam avançar então é se a gente cumprir esse objetivo o PNE terá alcançado o sucesso que ele se propõe e eu agradeço imensamente essa oportunidade Albia mas essa oportunidade de enfim dessa conversa prazerosa aqui nesse webinar Obrigada é uma conversa mesmo construtiva eu tenho dito em alguns debates que certas coisas estão claras o futuro da energia no Brasil é livre é renovável é competitivo e sem subsídios isso a gente aprendeu é claro que tem um processo de construção até lá e muita coisa já está sendo feita implementada pelo governo até no âmbito da modernização do setor que vocês da IPE participam ativamente da discussão e nós aqui também contribuindo então o que eu vejo é essa perspectiva e o papel nosso enquanto investidores enquanto sociedade de participar dessa construção uma abertura pra isso uma clareza nas metodologias uma abertura pra gente entender como as decisões estão sendo tomadas e o fato da nossa opinião ser levada em conta nos processos de consulta pública todas as discussões que a gente vem participando queria te agradecer também pela presença pela disponibilidade e aqui é um fórum bastante qualificado para as nossas discussões e eu espero tê-lo novamente para as outras discussões temos PDE pela frente então muito obrigada Barral por essa tarde bastante produtiva e te passo a palavra mais uma vez obrigado obrigado eu só queria aproveitar agora para fazer o merchandising da EPE embora nosso site tenha ficado fora do ar nos últimos dias a gente está retomando agora e estamos colocando no ar entre provavelmente amanhã o relatório síntese do balanço energético nacional que é as principais estatísticas de energia atualizando até o ano de 2019 então tem mensagens muito interessantes vários comportamentos que a gente consegue monitorar de evolução da nossa matriz energética com padrões de consumo e de oferta de energia e de transformação além disso nós estamos colocando no ar essa semana o primeiro caderno do PDE caderno de estudos do PDE 2030 com cenários de economia que vão balizar tanto o cenário referência quanto o cenário superior e o cenário inferior que vão balizar os estudos de demanda e de oferta de energia e a gente segue a pleno vapor tentando apoiar sobretudo essa agenda de resposta a COVID provendo insights de longo médio e curto prazo para a tomada de decisão e não só para a tomada de decisão pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Congresso nas suas competências mas também para que o setor privado e a sociedade possam acompanhar entender os fundamentos e cobrar da EPE e do Ministério de todos nós a transparência as decisões que precisam ser tomadas para que o país possa retomar o trilho do desenvolvimento um desenvolvimento com sustentabilidade e com equidade o setor de energia ele tem uma contribuição fundamental para dar e se a gente olhar cada uma daquelas recomendações de política e da estratégia do PNE você vai enxergar ali dentro aqueles quatro objetivos que eu falei no início segurança energética desenvolvimento socioeconômico competitividade e redução dos impactos ambientais e combate às mudanças climáticas então esse é o nosso compromisso que está público agora em nome do Ministério de Minas e Energia eu acho que o Brasil retoma esse debate de uma grande agenda de longo prazo e eu acho que isso isso tem eu acho que tem particularmente uma importância muito grande para que a gente possa eu acho que evoluir nas muitas agendas que nós temos aí no setor de energia e particularmente no setor elétrico que eu acho que é o maior interesse dos associados da veólica Tá certo Barral muito obrigada então pessoal obrigada pela presença e boa tarde nos vemos em breve Tchau, tchau um prazer falar com todos vocês até a próxima Tchau, tchau